Sejam muito bem vindos a segunda parte aqui da mostragem do evento do ano novo chinês. Vamos começar aqui com o Reinhardt. A ver, temos aqui um skins horror. E que skins horror pessoal? Muito, muito bacana. 3000, ok. Emotes não temos. Victory Pulsos também não. Eleitoras também não. Os sprays horror. É que eles há no Dragon Dance e Lion Dance. Voiceline. Um Rodog Zorro. Aqui é lá. Cá está aí. Um Baje. Um Belo do Porco. O que é que acham? Só trocar aqui um weapon. Esmeralda do Porquercer. Um Book Zorro. Um Book Zorro. E não temos emotes. Foi. Injectory Pulsos. Ai ai ai. E highlight intro. Oh. Tem na Porco. E por acaso. Estava a cantar. E Dragon Dance. Steam Advance. E a Voiceline. Vamos continuar aqui. Com o Soldier. Que não temos skins. Que não temos emotes. Que não há Victory Pulsos para ninguém. Ok. Highlight intro. Vamos lá. Pieces. The Rooster Crows. O Spray. Dragon Dance. Folded Hands. Sombra. Ter direito. Não ter direito. Pieces. O Senhor. Pulsos. Highlight intro. O Spray. 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 As Weapons. O Spray. O Spray. Pulsos. Só a pior não gostei gente, gostei do Shinnok Portanto, temos que fazer direito, dance, gold, voice line A Tracer Tracer, aqui Pelo que estamos aqui Esta com florezinhas Interposto não há Highlight intro Muito bem Dectal spray Dragondance O fan dance O voice line Parece que tenho alguma coisa Não há emojis Highlight intros Voiceline Você tem a minha atenção Um spray Dragon Death Airpin Airpin Winston Curilazin Temos um macaco sim Se não Estou em erro não saiu nenhum chinês Macaco Não há emojis Não há highlight Voiceline Muito bem O spray Dragon Dance E o kite Ops Azaria Não há nada para ninguém Emotos Não há highlight intros Voiceline Ope Com o spray Dois calories E o Dragon Dance O Zenyatta Oroóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóhóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóáá O Sanizang Este é dos bons graças O Zenyatta anda a abusar O que se ganhe dá avulso Acho que eu prefiro isto do que o nutcracker. Vamos esperar-te. Os emotes. Não há mais nada. O spray. Cá está. O Dragon Dance. E o Temori. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado de ver os skins. Eu sou Cabralho. E... Foi fixe.